Salve, Cowboys! Beleza, Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, galera, jogando com John Marston no epílogo, criando minhas próprias aventuras, acompanhado aqui do Jack, galera, nosso filho adolescente aqui. O Jack do epílogo já é um adolescente, já está segurando uma arma, e nós estamos aqui na cidade de Armadillo, galera, porque a gente vai dar uma explorada aqui no deserto, em busca de caça e de oportunidades, alguns cavalos também para domar, o deserto tem muita quantidade de cavalos selvagens, algumas raças que não tem nada para as nossas bandas. E vamos embora, galera, vamos entrar nesse desertão aí, terra dos del-lobos, bandidos aí que dominam a região, então a gente vai ficar bem atento. Cadê o Jack? Tá vendo, Jack, galera? Jack se atrasou um pouquinho, vamos embora, Jack! Então vamos embora, galera, aventura garantida hoje. Já vou pedindo aquele like se você puder, se você gosta desse tipo de jogo, historinhas criadas usando Red Dead Redemption de fundo, galera. No epílogo, você chega aqui no epílogo depois que você zera o jogo. Opa, cobra! Cobra na área, vamos dar uma olhada no jeito que tem essa cobra? Cadê ela? Cadê ela? Bem, galera, perdemos o rastro da cobra, eu acho. Opa, acho que é pra cá. Animal desconhecido. Será que é ela? Tá aqui, galera! Pegamos! Então tá aqui, galera, vamos pegar a cobra. Uma cascavel dos bosques, hein? Ih, galera, galera, galera! Jack, é agora, hein? Se protege, Jack. Se protege, Jack. Boa, Jack! Já apareceu o Deolobo de cara, galera. E o Jack tá atirando aonde? Em quem que você tá atirando, Jack? Calma, menino. Tá aí, bandidos. Vamos saquear Deolobo. Viu que passou aí um grupão deles, hein? É, aqui no deserto é assim, galera. É a lei do mais forte. Ainda mais com o Jack. Ainda bem que eles não viram a gente. Eles estavam passando. Na verdade, não passou em ninguém. Ninguém passou aqui. Vambora, Jack! Você tá bem? Vamos ver o que mais pinta de aventura aqui no deserto, galera. A cobra, eu já nem sei onde é que ela ficou. Vambora! E aí, vamos em frente então, galera. Aventuras é o que não falta aqui no deserto, hein? Arma na mão sempre. Eu já tenho uns caras vindo ali atrás, mas são só viajantes. Vambora, Jack. Vamos em frente aqui. Umas ruínas ali na frente, ali em cima, hein, galera. Vamos dar uma olhadinha. Vamos subir ali, ó. Jack, atrás de mim. E sempre atenta, hein. Ó, acho que ali tem um local... Um local que dá pra subir bem aqui, ó. Vamos ver o que que é isso. Vamos vasculhar isso aqui, Jack. O que que você acha disso aqui, Jack? Jack, Jack, vem ver isso aqui. Uma zebra. Mas essa zebra aqui... É uma mula, na verdade. É uma mula pintada de zebra. Coitada. Deve ser usada aí pra algum tipo de exibição. Alguém deve fazer algum espetáculo usando ela. E claramente ela tá sendo maltratada. Olha isso aqui. Que lugar horrível. Cheio de esqueleto, de cavalo, de boi. Que lugar decadente. O animal ali tá magro. Pintado. Com certeza recebendo maus tratos. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar pra nossa fazenda, Jack. Olha aí, ela é mansinha, hein? Bem mansinha. Então, Jack, eu vou pegar a Rachel e a gente vai voltar pra fazenda. E vamos levar essa criatura aqui que tá sendo maltratada. Vamos ficar só atento aí. E aí, Jack, Jack, Jack. Protege, protege. Jack! Jack! Meu Deus! Jack! Jack! Não se matem! Jack! Cuidado! Boa, Jack! Meu Deus! Ainda tem um aqui. Boa, Jack! Agora, para onde que foi aquela mula, galera? Pobrezinha se assustou aí no tiroteio. Vamos tentar achar a mula agora, Jack. Perdemos ela. Vamos pegar a Rachel. Aproveitar e saquear mais um pouco de animais. Vai ter mais ossada aqui, hein? Agora, além de ossada de cavalo e vaca, vai ter ossada de Deolobos aqui. Olha quantos. Vamos ver se a gente acha a trilha desse cavalo, dessa mula. Cavalos selvagens ali embaixo, Jack. Mas não tem nem sinal dela, hein? Não deixou rastro. Vem, Jack. Aqui é perigoso. Não se afasta de mim. Morgan. Morgan. Nocota azulado, hein, galera? Lindo. Ruan azulado. Animal bem difícil de achar, hein? Foram assustados ali pelo... Viajante. Vamos tomar esse Nocota azulado aqui. Calma aí, amigão. Calma. Calma. Uou. Uou, uou. Calma aí. Deixa eu montar em você aí. Prende aí como é que faz. Prendeu aí? Esse cavalo aqui, Jack. Isso é legal agora, hein? Tá aí. Esse cavalo aqui, Jack, é um Nocota. E bem difícil de achar por aí. Selvagem. Essa variação aí azulada. Esse cavalo aqui. Valioso. Um excelente cavalo, hein? Cavalo velocista. Vamos amaciar ele aqui. Mas eu não desisti daquela mula, hein? Ela vai sofrer muito. Ela não sabe se virar direito aí no deserto. Animal maltratado. Vamos procurar mais um pouco. Vamos ver se a gente encontra aquela mula e leva pra fazenda. Junto aí com a Rachel. Com o seu cavalo. Vamos fazer o seguinte, Jack. Vamos levar logo... Esse Nocota lá pra nossa fazenda. Ela não é tão longe. E a gente vai voltar... Pra buscar essa mula. Mais preparado. Bem, galera. Agora estamos iniciando a nossa viagem de volta. Uma viagem de média distância. Rumo ao nosso rancho. Vamos aguardar aí o nosso Nocota azulado que a gente tomou. Ele é semi-selvagem. Era selvagem. Vamos cortar aí o deserto. Subir as montanhas. É hora da gente aproveitar, curtir a paisagem. Curtir os cavalos. Essas cenas lindas aí. Cavalgando no cavalo. E vamos embora, galera. Até a nossa fazenda. Até o nosso rancho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.